Olá pessoal, eu sou o Marcos Júnior e você chegou no canal Fala em Nerd, seu canal de crítica de filmes, séries, indicações de HQ e livros. Imagine um filme que se ainda estivéssemos na época das locadoras e você ao ver sua capa iria ignorá-lo por ser desconhecido, por parecer uma produção barata e de baixo orçamento. Esse filme seria Trollhunter, entretanto para nossa surpresa, este filme é muito divertido e foi muito subestimado. A obra tem muitas qualidades e uns poucos defeitos que vamos falar a partir de agora. E quando chegarmos na zona de spoilers, eu aviso para vocês que ainda não viram o filme. Trollhunter, Caçador de Troll, um filme norueguês de 2010, com direção e roteiro de André Ovredal. No seu elenco, temos Otto Jespersen, Glyn Erland Tosterud, Robert Stolstenberg, Joanna Mork e Thomas Auflassen. No folclore escandinavo e da mitologia nórdica, os Trolls são criaturas humanoides que vivem em regiões isoladas, montanhas distantes e cavernas, e que povoam aí os pesadelos das crianças e dos jovens devido às suas características monstruosas e seus hábitos alimentares. Descritos como feios, velhos, agressivos e imbecis, os Trolls foram recentemente resgatados nas adaptações cinematográficas, como O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien e Harry Potter de J.K. Rowling. No entanto, o filme norueguês comandado por André Ovredal apresenta esses conceitos definitivos sobre o tema de modo didático e divertido. Este filme é uma produção de 19 milhões de dólares e estreou nos cinemas da Noruega em 29 de outubro de 2010. Depois de uma passagem de sucesso pelo Festival de Sanders em 2011, o longa chegou aos Estados Unidos e foi prometido um remake desse filme que nunca aconteceu. Este filme, O Caçador de Trolls, ele é baseado em modelos desgastados, como Mocumentaries e Founding Footage. Muita gente não deve saber o que é Mocumentary e também não sabe o que é Founding Footage, mas eu vou explicar para vocês. Mocumentaries ou Mocumentarios é um tipo bastante peculiar, particular de filmes, que apresentam todas as características de documentários, mas eles abordam temas completamente fictícios. Já os Founding Footage é aquele tipo de filme apresentado como uma gravação e perdida que foi encontrada, descoberta depois de eventos. E esse filme, Caçador de Trolls, ele se destaca por apresentar uma história interessante, ele tem efeitos eficientes e sua diversão é protagonizada pela diversidade de criaturas que aparecem na tela e pelo seu conteúdo didático. Num daqueles milagres que só acontece a cada 100 lançamentos do gênero, O Caçador de Trolls foi lançado em DVD no Brasil pela Paris Filmes e já está sendo exibido na TV a cabo há bastante tempo. Ele merecia até uma oportunidade nos cinemas, mas é preciso agradecer o esforço da distribuidora em lançar em vídeo, já que essa produção distante de Hollywood apresenta uma cultura diversificada e bem interessante para todos os espectadores. Apesar do filme norueguês ser tosco, ele foi um dos grandes destaques do gênero de horror em 2011. Quem conhece o filme Caçador de Trolls pode até se perguntar que o filme não é de terror, dizendo que o filme é de comédia, uma paródia e sim, também está certo. Mas por ser baseado no conceito de fall footage e ainda por cima apresentar as criaturas conhecidas como trolls, não é completamente errado também dizer que ele tem uma pegada de filme de terror. O mais curioso é descobrir que Caçador de Trolls foi produzido como uma paródia de produções sci-fi e de horror. Neste filme são apresentadas algumas curiosidades muito interessantes, como o fato das pessoas que se aproximam dos monstros não poderem acreditar em Deus, já que os trolls farejam sangue cristão. E também temos ali a explicação da força dos raios ultravioletas, que podem explodir ou endurecer o corpo dessas criaturas, facilitando a sua destruição. Nós aprendemos também sobre a existência de diversas raças, e logo o primeiro troll que surge oficialmente na tela tem três cabeças, além da necessidade que os personagens têm de espalhar o cheiro das criaturas pelo corpo, a fim de evitar que sejam identificados, que eles chamam de cheirinho de troll. O epílogo e desfecho desse filme não deixa de ser também uma sátira a outros filmes do gênero, que tentam vender ali uma realidade absurda, mentirosa. Bem pessoal, eu agora vou entrar na zona de spoilers, e seria interessante para você que não assistiu esse filme, dar uma parada por aqui, não assistir mais esse vídeo, para você não perder essa excelente experiência, que é assistir esse divertido longa. Então nós vamos agora falar sobre a trama, né? Agora antes de continuar, já que a gente deu essa pausa aqui, se inscreve no canal, para você não perder nenhum conteúdo como esse, tá ok? Então na trama, nós temos um grupo de estudantes composto por Thomas, Joana e o cameraman Kali. Eles estão fazendo um documentário sobre o caçador de ursos rãs, enquanto eles tentam se aproximar do homem arrogante, que não quer conversar com eles, a equipe entrevista caçadores da região, incluindo o comandante da Norwegian Wildlife Board, que é questionado por eles, pelo aparecimento de carcaças de ursos, em locais improváveis da região. Então na perseguição a rãs, os jovens chegam à floresta, protegida por anúncios de minas terrestres, e eles testemunham dentro das florestas, raios de luz que iluminam a noite, e aparece de repente o caçador gritando em desespero troll, e na fuga, Thomas é ferido por uma criatura que ele não sabe o que é, e faz com que rãs seja obrigado a revelar a ele, os trabalhos que ele faz secretamente para o governo. Mesmo antes do contato com os monstros, os estudantes e nós espectadores, vamos tendo aulas sobre como vivem os trolls, seus hábitos, sua formação, e como eles são destruídos. Hans faz parte da Troll Security Service, TSS, cujo objetivo é evitar que os trolls, se aproximem de áreas povoadas. Durante a jornada, os estudantes enfrentam situações de perigo, enquanto cavam suas próprias sepulturas. Alguém lembra de Canibal Holocausto? É bem por aí, já que eles pretendem divulgar esse trabalho de rãs, e os seus segredos, e os segredos na Noruega, através dessas filmagens realizadas. Mesmo depois de conseguir um bom material de divulgação, ainda assim, a persistência conduz esse grupo, para muitos problemas, como em momentos do longo, em que eles são surpreendidos, por diversos trolls, e quando eles encontram, um exemplar gigantesco dessa criatura. Esta obra não faria tanto sucesso, se a fotografia não fosse maravilhosa, com belíssimas paisagens, da gelada Noruega, e obviamente os efeitos especiais, não fossem convincentes. É claro que a própria desproporção, das criaturas facilita, sua concepção, mas as técnicas utilizadas, funcionam principalmente, pela quantidade de monstros, que surgem na tela, e sua interação com os atores. Ao abandonar a trilha sonora, o uso de trilha sonora, o diretor e roteirista, André Ovredal, criou uma atmosfera realista, que o espectador é inserido na trama, de uma forma intensa, chegando quase a acreditar, na veracidade, dos acontecimentos narrados. A convincente e divertida performance, dos atores, especialmente, do tal caçador de troll, é um detalhe marcante, desse longa metragem. A condução quase irresponsável, e descompromissada, gera um exemplo raro, de entretenimento, e você sente diversas coisas, ao longo do filme, você tem vontade de rir, você tem sustos, tensão, e é quase como se virasse testemunha, daquela louca caçada, atrás dos ameaçadores trolls, que incomodam a Noruega. Um dos pontos positivos, desse filme, é a mitologia, estabelecida pelo roteiro, apesar de não termos ali, explicações, para todos os fatos, como o fato dos trolls, gostarem de pneus, por exemplo. Somos blindados ali, com a mitologia forte, cheia de detalhes, e até mesmo, explicando coisas, que pareciam impossíveis, como o momento dos trolls, se transformarem em pedra, ou explodirem. Talvez o mais interessante, seja que os trolls, conseguem sentir o cheiro de cristão, uma coisa insana, não é? Então parece que esse detalhe, está mesmo presente, na lenda original, dessa criatura, o que torna a ideia, mais interessante ainda. Os pontos negativos, é que falta um pouco mais de violência, nesse filme, tudo bem que não é um filme de terror, mas eu achei que o roteiro, deixou passar, diversas oportunidades únicas, de confrontar aí, os trolls, não temos muitas baixas, nesse filme, e o longa acaba, de uma forma sem graça, como se tivesse sido cortado, e realmente, eu acho que esse filme, foi cortado. Eu esperava um terceiro ato, mais emocionante, e é um pouco decepcionante, juntando os prós, e os contras, esta é uma produção interessante, um tanto que apelativa, mas ela é bem construída, em sua narrativa, a edição é boa, e forma ali, uma reportagem legítima, onde os jovens, são bem carismáticos, os efeitos visuais, estão ótimos, e isso foi fundamental, para estabelecer, a veracidade, das cenas exibidas, o filme tem o seu charme, então eu recomendo, com nota 8, eu tenho um recado, para dar para vocês, inscreva-se no canal, e não esqueça, de ativar o sininho, e assim você será avisado, dos meus novos conteúdos, se ativar esse sininho, aqui embaixo, tá legal? E você que já é inscrito, olha se ativou, as notificações, pois eu olhei, as estatísticas do canal, e vi somente, que 21%, dos meus inscritos, ativaram o sininho, então qualquer dúvida, deixe nos comentários, então o recado aqui, está dado, deixo para vocês, o meu forte abraço, e até a próxima.